Ainda vale a pena ter um site? Devo investir tempo e dinheiro em um site? Tenho opções gratuitas no mercado. Ainda vale a pena ter um site pago? Eu já tenho redes sociais. Ainda preciso ter um site? Sim! Fala, galera! Seja bem-vindo ao Dropgênia 2.0. Episódio 1 e um episódio muito especial. Fala aí, Renan. É muito especial pra gente esse episódio porque é o lançamento do novo site da Gênia. Uhul! Novo site! Aí sim! Bom, pra deixar vocês contextualizados, Renan foi o responsável pelo desenvolvimento do site e eu fui responsável pela toda a parte do layout do site. Primeira coisa que eu queria comentar com você é que a gente ouve por aí e vê muito comentário de gente falando que site já é uma coisa ultrapassada, né? Que é uma coisa do passado. Desde que eu me conheço por gente, desde que eu conheço a internet, lançada aí há 30 anos atrás, a primeira coisa que aconteceu com a internet foi uma página de um site. E até hoje o site tá aí. Então, cara, site não é coisa do passado, né? Então, Lucas, pra mim, site foi e ainda vai ser fundamental em toda a campanha de marketing. Ele é essencial pro seu posicionamento de marca, ele é essencial pro seu posicionamento na internet, pra ranqueamento orgânico, pra ranqueamento pago, pra conversão, pra venda. Então, acho que respondendo a pergunta, né, que a gente começou nesse vídeo, de se vale a pena ainda ter um site. Cara, lógico que vale a pena. Outra coisa também, né? Aí a pessoa vem e me diz, ah, pô, mas eu já tenho Facebook, eu já tenho Instagram, eu já tenho LinkedIn, pra que eu vou ter um site, né? Esse ponto é crucial, né? Isso aí, cadê o argumento disso aí, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que rede social e site, eles se complementam, eles se ajudam. Não é porque você tem rede social que você não precisa ter um site. E não é porque você tem um site que você não precisa fazer rede social. Cada um atua ali no seu campo de atuação, mas tem a ciência que um site, ele traz muito mais credibilidade pra sua empresa, pra sua marca. Então, quando uma pessoa acessa uma página do Facebook, vê a sua marca, ela gosta da sua identidade, e ela ainda encontra um site que corresponde em relação à qualidade do seu produto, à qualidade de acesso, ele se sente confortável, você traz credibilidade pra sua marca. Porque, imagine, ele acha a sua empresa na rede social, ele entra no seu site, o seu site é ruim, o seu site não abre, o seu site tá com um erro. Você não passa credibilidade pra esse cara, e provavelmente essa pessoa vai embora. E eu também vejo que são questões de, por exemplo, você tá na rede social, você tá num momento, né? Você tá ali no seu micro-momento de entretenimento, de procrastinação. E o site já é outro micro-momento. Ali você já tá num micro-momento de você mais sério, que talvez você vá concretizar uma venda, algo mais racional. Eu acho que aí o site, ele entra como uma luva. E agora entrando também um pouco nessa parte de construir o meu site em outro terreno, né? Eu não tenho um site próprio, eu parto pra plataformas gratuitas, como o Wix, como o próprio WordPress, né, Renan? Sim. O que a gente pode dizer sobre essa parte aí da web? As plataformas gratuitas, elas servem para um objetivo. Com certeza. Então, pessoas que tem um site, precisam de um site muito pequeno, ou pessoas que são uma empresa de uma pessoa, geralmente elas precisam somente de um cartão de visita na internet. Nesses casos, plataformas gratuitas, elas servem, elas têm template, é fácil de fazer. Ao mesmo tempo, ela é muito limitada. Então ela é limitada em relação à criatividade, você não consegue pôr de fato a sua ideia ali no seu site. Então você tem que seguir o padrão que outra pessoa criou e que provavelmente outras milhares de pessoas vão seguir o mesmo padrão. Então você não está se diferenciando, não está se destacando nesse momento. Verdade. Quando você utiliza uma ferramenta gratuita, você segue as limitações que você não consegue escalar. Então, a partir do momento que você está pronto para vender um produto ou ter uma funcionalidade diferente no seu site, você fica fechado nessa plataforma gratuita. Eu sou a favor, assim, das plataformas gratuitas até certo ponto, né? Até certo ponto que a sua empresa ela ainda não é grande, é uma empresa de uma pessoa só, sabe? Você, sei lá, imagina você é um fotógrafo, você é um videomaker até, ou você, sei lá, faz artesanato e você precisa só de uma página e um cartão de visita online. Essas ferramentas são ótimas, realmente, porque é uma pessoa que tem que cuidar de tudo da empresa, né? Só que a partir do momento que a sua empresa começa a ganhar corpo, começa a ganhar notoriedade, cara, ter um site com funcionalidades que só um desenvolvedor consegue fazer, aí é outra história, né? Imagina aqui, sei lá, uma plataforma onde você precisa ter produtos, onde você precisa ter download de catálogo, precisa ter cotações online, formulários diferentes, sabe? Toda uma experiência de usuário também bem melhor, cara, um site feito do zero, por exemplo, é muito melhor, sabe? Um caixa, muito melhor. É um investimento mais alto, com certeza, mas que vale a pena, né? Bom, agora a gente vai falar então da cerejinha do bolo desse vídeo, que é o nosso novo site, né, Renan? Cara, me diz aí, pra você, qual é essa cereja do bolo no nosso novo site? Eu acho que a nossa cereja do bolo foi essa virada de chave que nós tivemos em relação ao foco do site. Nos nossos sites antigos, a gente sempre focava muito na relação do design, daquela parte visual, estética. e nesse novo site a gente tá focando no conteúdo. E o que é o nosso conteúdo? É o nosso trabalho. Ao invés da gente tentar criar o estético pra mostrar o nosso site, a gente tá mostrando o nosso trabalho do dia a dia, realmente. E eu acho, Lucas, que essa virada de chave, ela não vem sozinha. Ela veio com a mudança do posicionamento da gênia, trazendo inspiração. E daí se explica aí, né? Que eu acho que mais interessante você que ajudou a criar esse movimento, né? Na verdade, essa parte do inspiração veio da necessidade realmente da gente ter um novo posicionamento aí, que durante alguns anos foi o Tente Algo Novo. E veio do Rafa a ideia. E acho que todo mundo abraçou, na verdade, né? Que é um negócio, cara, que todo mundo precisa de inspiração. E também aquele negócio que algo que te inspira vai gerar uma ação. Consequentemente, vai gerar uma ação. E uma das inspirações é um novo site junto com toda a identidade. Então, assim, é realmente, acho que fecha aí um ciclo bem legal, bem novo aí da agência aí. Agora, eu quero citar um ponto muito legal do site da Gênia, que é na sessão A Gênia, onde você conhece um pouco mais sobre a empresa, que eu penei alguns anos para conseguir colocar a foto dos colaboradores, dos funcionários. Então, nós conseguimos, cara, agora temos uma sessão exclusiva ali com umas fotos bem legais. Então, eu vejo que é um site também onde a Gênia, ela abre as portas para todo mundo, ela mostra quem realmente nós somos, mostra a cara de todo mundo ali e acho isso muito importante. A parte de administração do site, que eu acho que o Renan pode falar melhor, né? Toda a parte de alimentação do site, que acho que isso aí é um, putz, dá água para o vinho aí, né, Renan? Sim, um dos focos que a gente teve nesse site foi que com o conteúdo a gente tinha que trazer performance e esse foi um grande desafio para a gente. Então, a gente teve que ousar nas tecnologias que a gente escolheu, a gente teve que mexer em áreas de infraestrutura, inclusive, que auxiliam na velocidade de carregamento do site. Tem como meta bater 100% no page speed do Google e a gente conseguiu isso. Então, a velocidade de carregamento do site é incrível, tanto no celular quanto no desktop. Eles têm uma experiência muito semelhante, foi um grande desafio, mas a gente conseguiu, por isso que a gente está tão feliz em lançar esse site. É verdade. Outro ponto também que eu acho bem legal, todas as animações que a gente colocou, finalmente a gente meio atrasados aí, mas entramos aí no mundo dos GIFs, né, então a gente colocou GIF na parte de serviço, o próprio loginho da Gênia começa, inicia com GIF ali, sabe, e eu acho que são esses pequenos detalhes, esses pequenos temperos aí que fazem o site ficar bem legal, né. Uma coisa que as pessoas podem esperar desse site é detalhes, a gente se preocupa muito com detalhes, então, desde o pontinho que fica lá no final do site até o logo animado, tem muita coisa para olhar, então, quando vocês acessarem esse site, acessem com carinho e encontrem todos os detalhes de amor e carinho que a gente entregou para esse site. É verdade. Bom, pessoal, o café acabou, o papo está bom, mas também vamos dar por encerrado, senão vai ficar um vídeo gigantesco. Eu espero que vocês tenham entendido da importância até hoje de ter um site. Lógico, acessem o nosso novo site aí, que a gente fez com muito amor e carinho para todo mundo, para todo mundo acessar. E acho que é isso aí, né, Renan? É isso aí, galera. Muito obrigado aí, gente. Um abraço e nos vemos nos próximos Dropgênia. Valeu, gente. Tchau, tchau. Ah, e não esqueçam de comentar, de curtir esse vídeo, de compartilhar. Comentem embaixo aí o que vocês acham desse negócio de site. Acessem o nosso site, né? E, mano, dê o feedback de vocês aí se vocês gostaram. Beleza, gente? É isso aí. Valeu. É, eu escrevi a sua ainda. Peguei uma café aí, né? Peguei uma café. Você vai comprar na equipe na sua frente. Nossa, cara, sério, não tem muita areia aqui ainda. Nossa, já foi quanto tempo aí, filho? Tivemos 10 minutos e 53 minutos. Mas já deu uma abertura, né? Já. Pra cima de Deus. Bom, vai faltar espaço no HD pra lá. Os caras eram 2TB de vídeo pra fazer seguro aqui. Bem por aí, né? Ah, molhei de novo. Tchau, tchau. Tchau.